E aí galera, o Teatro do Pretinho já fez mais de 40 apresentações em menos de um ano doado! Já levamos os personagens do programa Pretinho Básico para quase todo o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E fomos até Pato Branco, no Paraná. E agora chegou a hora de ir ainda mais longe. Queremos levar o Teatro do Pretinho para São Paulo! O Pretinho Básico, o Teatro do Pretinho para São Paulo do lado! São Paulo é a segunda cidade brasileira que mais consome o Pretinho Básico. São quase 200 mil ouvintes na capital paulista. Para levar o Teatro do Pretinho para São Paulo, a gente precisa da sua ajuda. O Pretinho vai fazer a sua primeira campanha de financiamento coletivo, meu. Acessando esse link, você pode comprar seu ingresso antecipadamente. A gente precisa de 700 ouvintes paulistas dispostos a comprar o ingresso antecipado. Se não batermos a meta, o dinheiro é devolvido integralmente para todo mundo que participou. A gente tem 60 dias para recadar esse valor. Se não bater a meta, o dinheiro é devolvido para vocês. Então já sabe, não dá nada. Agora, se fecharmos 700 pessoas, o Pretinho vai levar o primeiro beijo gay do Teatro Gaúcho Pela primeira vez em São Paulo! Para São Paulo se divertir e dar risada. Participa! Ajuda o Pretinho a realizar esse sonho. Tamo junto, São Paulo! Falou? A gente espera a sua colaboração. São Paulo? Aí vamos lá! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto